Olá! Estamos animados em apresentar o gráfico AgroScout NDVI. Neste vídeo, veremos como usar esse recurso. Na guia Camadas veremos como funciona. Selecione a camada de imagens de satélite. Visualize o gráfico de análise NDVI com base no crescimento vegetativo. Ajuste o intervalo NDVI para detectar áreas de interesse. Se você deseja observar o desenvolvimento vegetativo do campo ao longo do tempo, pode selecionar a opção Gráfico da linha do tempo. Abrirá um gráfico NDVI com alcance de um ano antes no tempo na parte inferior da tela, fornecendo uma representação visual das mudanças na vegetação ao longo do período selecionado. No gráfico de linha do tempo, o eixo X representa o tempo, mostrando a progressão das datas mais antigas para as mais recentes. O eixo Y representa o valor NDVI, que varia de 0 a 1. Para focar no momento atual ou em algum período específico, você pode ampliar aquela seção específica do gráfico da linha do tempo. Isso permite uma análise mais detalhada do desenvolvimento da vegetação. Observe que os dias nublados são marcados no gráfico. Navegue entre as datas para visualizar o desenvolvimento do campo. As camadas NDVI são enviadas automaticamente quase todos os dias. Em resumo, a Guia Camadas fornece ferramentas valiosas e visualizações para analisar imagens de satélite e dados NDVI. Ao aproveitar esses recursos, você pode obter informações sobre o crescimento vegetativo, detectar áreas de interesse, analisar o desenvolvimento do campo ao longo do tempo e tomar decisões informadas com base nos dados disponíveis. Boa análise! Obrigado por assistir ao tutorial AgroScout. Espero que tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, pergunta, fique à vontade para nos contatar em suporta-agro-scout.com.